O mundo enfrenta desafios graves. Um aumento dos conflitos e das desigualdades, condições meteorológicas extremas e elevados níveis de intolerância, ameaças à nossa segurança, incluindo no plano das armas nucleares, mas nós temos os instrumentos e os recursos necessários para vencer esses desafios. Precisamos, é de vontade política para o fazer. Os problemas do mundo transcendem fronteiras e temos que transcender as nossas diferenças para transformar o nosso futuro. Quando os direitos humanos e a dignidade humana forem uma realidade para todos, seremos capazes de construir um mundo em paz, sustentável e justo. No Dia das Nações Unidas, vamos nós, os povos, fazer desta visão uma realidade. Obrigado. Thank you. Shukran. Sheshe. Merci. Spasiba. Gracias.